Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix, hoje é dia dez de setembro, dia de São Nicolau de Tolentino. O santo de hoje nasceu na Itália em mil duzentos e quarenta e cinco, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais, não podendo ter filhos, e para conseguir do céu a graça de que ele chegasse a algum herdeiro, fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, na cidade de Bari. No ano seguinte, nasceu este menino, e em agradecimento ao santo que eles tinham conseguido o presente do céu, puseram-lhe por nome Nicolau. Com vinte anos, Nicolau ficou impressionado com a pregação de um monge eremita agostiniano. A partir disso, acolheu o desafio da vida monástica como eremita. Ordenado sacerdote, em mil duzentos e setenta, foi visitar um convento de sua comunidade, e lhe pareceu muito formoso e muito confortável, e dispôs pedir que o deixassem ali. Mas, ao chegar à capela, ouviu uma voz que lhe dizia, Ah, Tolentino, ah, Tolentino, ali perseverar. Comunicou essa notícia a seus superiores, e a essa cidade o mandaram. Ao chegar a Tolentino, se deu conta de que a cidade estava arruinada moralmente por uma espécie de guerra civil entre os dois partidos políticos, Os guelfos e os gibelinos, que se odiavam até a morte, e se propôs dedicar-se a pregar, como recomenda São Paulo, oportuna e inoportunamente. E aos que não iam ao templo, pregava-lhes nas ruas. São Nicolau percorria os bairros mais pobres da cidade, consolando aos aflitos, levando o sacramento aos morimbundos, tratando de converter os pecadores, e levando a paz aos lares desunidos. Passava horas e horas no confessionário, absolvendo aos que se arrependiam ao escutar seus sermões. São Nicolau de Tolentino viu em um sonho que um grande número de almas do purgatório lhe suplicavam que oferecesse orações e missas por elas. Desde então, dedicou-se a oferecer muitas santas missas pelo descanso das benditas almas. Morreu em 10 de setembro de 1305, e 40 anos depois de sua morte, foi encontrado seu corpo incorrupto. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós! Ó glorioso Traumaturco e protetor das almas do purgatório São Nicolau de Tolentino, com todo o afeto de minha alma te rogo que interponhas tua poderosa intercessão em favor dessas almas benditas, conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus delitos e suas penas, para que, saindo daquele tenebroso cárcere de dores, possam ater no céu a visão beatífica de Deus. E a mim, teu devoto servo, alcançai-me, ó grande santo, a mais viva compaixão e a mais ardente caridade, até aquelas almas queridas. Amém. 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 O que é isso?